Questão 110, aí tá assim, a coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto, analisando o trecho acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de, aí quer saber, né, uma relação de quê? Então, ó, finalidade, exposição, condição, consequência, proporção, então vamos ao texto. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir, isso não é verdade? Não, o riso básico, o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas, que nós não somos capazes de perceber, e que eles permitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico, temos outro mais evoluído. Os animais têm o senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. Aí, o texto fala sobre os animais, o riso, né? Fala aí de como é diferente. E o diferente também fala sobre que é igual o senso de humor, o córtex também deles, porém não é tão evoluído. Fala-se comparar também, né? Fala-se não, compara também, se a gente for olhar, sobre o rato do cientista lá, sobre o cérebro humano e o dos animais. Então, vamos lá. A coesão textual é responsável por estabelecer... Estabelecer... Espera aí, gente, só um minutinho. Estabelecer... É porque tinha um bichinho aqui. Estabelecer relações entre as partes do texto, Analisando o trecho, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de... A finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos. Aí, se a gente for olhar, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira coisa séria. Esse trecho aí, ele tem finalidade de causar o dano aí? Não, pelo contrário, porque, assim, se a gente for olhar, ele está acontecendo ainda. Se acontecer, acontecendo é uma hipótese, entendeu? Então, não é uma finalidade. Pegadinha essa alternativa. A palavra acontecendo é de acontecer. Então, não é a finalidade. B, oposição, visto que o dano causado em local específico do cérebro é contrário à vocalização dos ratos. Oposição, no caso, oposição aí, nos dois trechos, no acontecendo e o rato, não é uma oposição. Pelo contrário, né, eles estão ligados aí. Então, oposição, visto que o dano causado em... Essa ficou meio vaga aí. C, condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. Essa dá certa condição acontecendo. É uma condição aí, se acontecer, entendeu? Acontecendo de o cientista provocar um dano. Então, essa está certa. D, consequência. Uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado no cérebro. Consequência, sim. É uma consequência, mas, porém, né, se acontecer. Então, é uma pegadinha aí. Vai ter a consequência, se caso acontecer, de o cientista provocar um dano. Então, não é. É proporção. Já que, à medida que se lesiona o cérebro, não é mais possível que haja vocalização dos ratos. Proporção. Ficou meio duvida, né, porque... Pegadinha. Mas, não é bem a proporção. Porque, pelo fato, assim, é... É depois que acontecer. Não é bem a proporção aí, já que é meio deselejante. Ou seja, primeiro tem que acontecer. Tem que ter a hipótese aí de acontecer, pra depois ter essa proporção. A letra é ficou meio, assim, pegadinha, mas é mais a letra C, que é o que liga, mas é uma condição e não uma proporção.